E a gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto, sobre a prevenção contra o câncer de mama. A doutora Luciana Toquetão, que é ginecologista, está aqui ao vivo, no nosso consultório ao vivo e vai tirar algumas dúvidas. Doutora, primeiramente, bom dia, obrigada pela presença. A gente acabou de ver na reportagem exemplos de quem tenta manter uma vida saudável para evitar a doença. Mas esse tipo de prevenção é conhecida como prevenção primária, por quê? É, exatamente, Jéssica. Eu achei, quando me convidaram para vir aqui falar, eu achei super interessante, porque a gente fala muito sobre prevenção secundária, que é a realização da mamografia. E o próprio nome já diz, secundária, né? Antes da prevenção secundária, você tem que fazer a prevenção primária. O que significa prevenção primária? É a prevenção antes da doença se estabelecer. Quando a doença se estabeleceu, a prevenção secundária, é quando você faz uma mamografia para diagnosticar precocemente aquela doença. Mas você já não tem como atuar, porque ela já apareceu. A prevenção primária é a chance que a gente tem de tentar que essa doença não apareça. Então, hoje, junto com a medicina preventiva, é uma prevenção que está sendo extremamente estudada. E o que isso significa? A primeira coisa é o peso. O peso é essencial para a prevenção primária. Por quê? Porque o excesso do peso, ele gera o hormônio que chama estrogênio. E esse estrogênio, ele está diretamente relacionado. Quanto mais estrogênio, maior é a chance dessas células se multiplicarem. Maior é a chance dessas células poderem sofrer algum tipo de mutação. Então, a diminuição endógena do estrogênio, ela é importantíssima. Então, a alimentação saudável, ela é uma prevenção primária. E esse fator de risco, ele é muito bem comprovado. Porque o que é o fator de risco? É quando uma população exposta a esse risco, ela tem maior chance de desenvolver a doença do que a população não exposta. Então, se a população é exposta, mais exposta ao estrogênio, é uma população que tem maior risco de ter câncer de mama. Esse é um dos fatores modificáveis. Na prevenção primária, a gente poderia falar aqui uma hora sobre prevenção primária, né? Temos pouco tempo, então vamos tentar resumir. A gente tem os fatores que são modificáveis e os fatores não modificáveis na prevenção primária. Por exemplo, uma paciente que tem um histórico familiar muito importante, tem a mãe com câncer de mama, ou a irmã com câncer de mama, ou a tia, né? Como na reportagem ela falou, isso aí não tem como modificar. Ela já tem isso, ela já é uma paciente que já tem esse histórico. Então, como é que ela poderia fazer uma prevenção primária em fator não modificável? É um aconselhamento, é uma ida ao ginecologista ou ao mastologista com uma frequência maior, um pouco antes do que é recomendado, né? Agora, os outros fatores que são modificáveis, como o peso, alcoolismo, o cigarro, né? Você sabe por que o alcoolismo, o cigarro, pode influenciar no aparecimento de câncer, Jéssica? Você já pensou sobre isso? Eu nunca pensei, vamos explicar para o pessoal de casa que eu tenho muita gente, né? Com certeza fuma, bebe, isso é uma causa super importante que tem que ser, tem que acabar. É, e eu acho que a informação, ela é essencial para você gerar a conscientização. Porque é difícil você falar, faz atividade física, diminui o cigarro, diminui a bebida, todo mundo sabe geral, né? Mas quando você entende, realmente, você percebe o quão esses fatores modificam ali o processo celular, parece que você pensa um pouquinho mais, aquilo ali vem com uma consciência um pouquinho mais alterada, para que você é mais forte, né? Então, assim, o cigarro, o álcool, ele pode atrapalhar, pode aumentar o número de mutações genéticas. O câncer, ele é hereditário, mais ou menos em 10% dos casos, não é tão grande. Isso aí é um medo que a gente tem, mas, na verdade, é que é um fator muito conhecido. Então, ser hereditário é o que a gente conhece. O câncer, ele está muito mais relacionado a fatores desconhecidos do que fatores conhecidos. Então, agora, os estudos estão muito ligados a isso. Por que as pessoas têm mutações genéticas? A maioria dos cânceres ocorre porque ocorre em criança, né? Ocorre em outras pessoas. Agora, quanto ao câncer de mama, um dos fatores da prevenção primária, que não tem como a gente modificar, é que quanto mais a gente envelhece, maior é a chance de a gente ter câncer de mama. Então, tem que se cuidar mesmo, né, doutora? Não tem escapatória. Não tem escapatória. A gente tem que se cuidar. Fica, então, aí a dica da doutora. Muitíssimo obrigada pelas informações. Nosso tempo é curto, mas eu acho que para o pessoal de casa deu realmente para entender. Muitíssimo obrigada e até uma próxima. Até uma próxima.